Música Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. O assunto de hoje é, que tal uma religião desdramatizada? Sabia que existe um apócrifo chamado Evangelho de Filipe? E se nem tudo nele é verdadeiro, alguma coisa pode ter acontecido. Como, por exemplo, um diálogo entre ele e Jesus. Foi assim. Jesus pregava bem sério sobre a importância da conversão. Chegou a dizer, se não se converterem, irão para o inferno. E lá haverá choro e ranger de dentes. Não é que Filipe, com a maior cara de pau, lhe pergunta, E quem não tem dente? Ao que Jesus lhe responde. A quem não tem dente, a gente dá um jeito. Esta cena, leve e descontraída, o que ela nos revela? Não revela um jeito alegre? Descontraído de viver a religião? Mas para viver a religião desdramatizando tudo? Não é mais gostoso vivê-la no sorriso, na alegria, na simplicidade das crianças? Assim mostra também a peça do alto da compadecida, de sua suna, onde Chicó e Zé Grilo são julgados no céu. Maria é a defensora, o capeta o acusador. Lá pelas tantas, um dos réus solta uma piada. O diabo na hora grita, calha a boca, que aqui é lugar sério. Logo Jesus o interrompe dizendo, calha a boca você, porque lugar sério é no inferno. Assim também São Francisco desdramatizou a vida religiosa. E louvava a Deus sempre, louvava a Deus por tudo. Amém. Amém e aleluia. Amém.